O que é ser brasileiro? Quem somos nós? Viva o povo brasileiro é uma memória, né? Ele botou o povo em cena. Viva o povo brasileiro restaura a questão racial na literatura brasileira. Isso é memória. É aquilo que está distante de você, mas não te abandona. Que memória é essa? Vocês estarem aqui já é um outro lado da memória, né? Esse encontro com o desconhecido. Estava tudo pronto, André. Está tudo pronto, porra. Vamos rodar. O fato de pensarem em mim, se lembrarem de mim nessa festa tão bonita, tão representativa da mistura gloriosa que nós somos, é desvanecedora. Sequência 17, povoado de redução, casa de capiroga, entende. Está fechada com um facão. Era o lugar dessa conspiração começar, né? A baronesa, aquele jantar com toda aquela comitiva que chega. Tinha esse lado da pesquisa. Ao mesmo tempo, a gente tinha a consciência que era uma oportunidade única. Todo teste de Moacir era uma coisa gigantesca. Tipo, vamos criar, desenvolver texturas, paleta de cores para cada personagem. Era teste, ele pegava objetos e a gente tinha que fazer a roupa para aquele teste. Era tudo grande. Mulatos, rebeldes, inimigos do rei. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai nos tesouros de mundo. Vai acontecer esse filme? Você não precisa dizer porquê. Eu não quero saber. Eu estou sentindo ele. Não vai. A gente não achava que ia parar. Achava que tinha uma dificuldade. Mas depois eu comecei sabendo, né? Que não ia dar para continuar. E eu fiquei durante muito tempo ainda, talvez um ano ainda, com a sensação de que ia voltar. E é um pânico, né? Um pânico. Quando você para com uma equipe enorme e de repente para o filme. Você me ajuda a descobrir o que aconteceu com esse filme, rapaz. Não tinha 14 de maio, eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir.